Música Oi meus amores, tudo bom? Ai meu Deus, eu abandonei vocês, né? Ai que demora pra fazer vídeo, mas aqui estou, arranjei um tempinho pra filmar Logo logo minha loja estará pronta, minhas aulas começaram Então assim que eu definir uma rotina que eu vou conseguir me programar melhor Com certeza eu vou conseguir voltar a gravar os vídeos com mais frequência, tá bom? Bom, hoje eu trouxe uma maquiagem bem dramática, tá? Eu espero que vocês gostem e... E é isso Um beijo pra vocês e vamos lá ao tutorial Bom meninas, então vamos lá Como sempre eu já fiz um olho antes, tá? Então hoje eu vou usar, primeiramente Aquele meu primer da Contém 1 grama Vocês já estão acostumadas Tá? Hoje eu não vou usar Aquele da NYX, hoje eu vou usar esse da Contém 1 grama mesmo Bom, hoje eu fiz uma maquiagem diferente Um tipo de sombra que eu não tinha usado ainda antes Um tom de sombra Que é o cinza, tá? Eu fiz esse delineado verde embaixo, tá? É uma opção bem legal pra quem é loiras As loiras Tons frios ficam ótimos nas loiras, tá? Eu usei esse turquês, esse verdinho Mas se você quiser trocar por uma outra cor Um outro tom frio, fica à vontade E pra quem é morena Pode trocar por um tom Tons mais quentes, tá certo? Então vamos lá Eu não usei nenhum cinza na minha paleta 120 Porque essa paleta 120A não tem nenhum cinza A maioria é prata Vou usar alguma coisa de prata Mas é bem pouquinho pra deixar bem claro aqui Tá bom? Mas o normal aqui Eu vou usar uma paletinha do Boticário Que é bem antiga São dois tons de cinza Tá? Esse daqui Eu vou usar o mais escuro Tá bom? Vou pegar um pincel fofinho Como esse daqui Tá? Vou pegar a sombra cinza E vou passar em toda a pálpebra móvel Até chegar no cúmculo Na outra fase Tá certo? Bastante sombra cinza Em toda a pálpebra Em espalhadinha Tá bom? Bom, depois disso Eu vou pegar aquele meu pincel Que imita um pouco o pincel lápis Vou usar esse pincel aqui Que imita um pouco o pincel lápis Pra fazer uma marcação no côncavo Então eu vou usar duas cores Pra marcar o côncavo, certo? Aquela minha paletinha De duas sombras De sobrancelha da Contém um grama Eu vou usar o marrom mais clarinho E nem aquela técnica cut crease Que eu fiz vídeo passado Pega essa sombra E passa aqui só no côncavo Eu tô... Por que que eu tô passando o marrom? Porque depois eu vou passar o preto E esse azul... Esse marrom vai ajudar A dar uma suavizada no preto Tá? Por isso que eu passo o marrom antes Agora a gente vai pegar o preto Preto opaco, normal Eu tô usando a minha paleta 120 Mas pode ser qualquer outro preto Aí eu tirei um pouquinho Tá? Com um lencinho Daqueles lencinhos Umedecidos Enquanto eu espero secar um pouquinho Eu vou pegar uma sombra prata Que tem na paleta 120A E eu vou passar aqui Pra dar uma clareada Principalmente no cantinho interno Aqui, ó Pode até dar uma esfumada Com esse prata Esse cinza que passou um pouco Do ponto, né Digamos assim Ficou muito escuro Vai me dar uma clareada Agora a gente vai esfumar De novo aqui Certo? Bem esfumadinho Aí a gente vai clareando com o prata Essa parte aqui Aí se você não quiser Que a sua sombra fique muito dramática Você pode usar menos preto Né Daí vai da Da sua escolha Vou pegar aquele pincel lápis Pegar um pouco mais de preto Só na pontinha Só pra dar uma marcadinha Aqui, ó Usa pouquíssimas cores Eu sempre dou uma olhada Pra ver se um lado tá igual ao outro Antes de continuar Tá certo Agora pra você Eu já faço antes Pra você dar Pra vocês terem uma ideia De como fica Vou pegar um pouco do turquesa E vou passar aqui embaixo Tá vendo? Eu até subo um pouquinho aqui, ó No canto interno Tá vendo? Gente, e pra loiras Fica super legal É olho bem marcado A chave É muito lápis Preto Muito delineador E muito rímel Porque costuma As loiras costumam ser Pessoas bem clarinhas Então fica Bem contrastante Fica um destaque Bem legal Já começa a fazer Uma diferença Quando você passa O delineador E o lápis Primeiro eu faço Um delineado Com o de caneta Tá? Dessa vez eu inverti Eu não fiz o em gel primeiro Eu fiz o de caneta Então vamos lá Aí depois que eu fiz Esse delineado Bem puxado Bem grosso Bem dramático Eu vou pegar um pouco Da sombra verde E vou passar aqui Rente A esse delineado Que eu fiz É bom que aí Dá até uma consertada Na No delineado Ele acaba ficando Mais retinho E eu faço E eu faço uma outra Puxadinha Assim Um risquinho Bem fininho Assim Um pouco mais abaixo Aqui Aí agora a gente vai passar O rímel Bom gente Então tá aí a sombra Especialíssima Vou passar um pouquinho Vou passar um pouquinho De contorno O blush O blush eu vou usar um blush coral Acho que vai ficar legal Acho que vai ficar legal com a turquesa Esse daqui é da Natura U Na edição limitada De inverno Eu achei ele lindo Tanto que eu peguei um pra mim E eu tenho a pronta entrega pra vender Bom e na boca Eu vou de nude Tá Mas se você quiser colocar Um rosinha Dá um tonzinho rosado Eu vou passar um gloss Rosadinho Que eu tenho Então É isso meninas Espero que vocês tenham gostado Essa foi a primeira vez Que eu gravei aqui No meu novo espaço De maquiagem O espelho Que acho que vocês já viram A foto no Facebook Tá Espero que tenha ficado legal Ainda vou editar o vídeo Espero que tenha ficado legal E que eu possa gravar aqui Nesse cantinho mais vezes Né Desculpem a demora Pra gravar Mas como vocês bem sabem Meu tempo Está bem curto Então Peço pra vocês Paciência E obrigada Pra quem Continua me seguindo Postando dúvidas Lá no Facebook É E mantendo a minha página Viva Tá bom Muito obrigada E um beijão Pra vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau